Muito bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda sessão de Papers do Latin Science, a trilha acadêmica do Latin Nowhere. Boa tarde, Marcela e Fabiana. Boa tarde, de novo por aqui. Boa tarde, de novo nós aqui. Nós já estivemos aqui hoje pela manhã, numa longa sessão, onde apresentaram-se os trabalhos, os short papers, né? Foi muito rico, estávamos conversando um pouco sobre o alto nível dos trabalhos que foram apresentados. Eu vejo que a gente está com uma dificuldadezinha aqui no nosso compartilhamento, só um minutinho que eu já vou voltar. Mas, enfim, agora à tarde a gente vai ter então os full papers e de manhã já foi riquíssimo. Nós acreditamos que agora à tarde a gente vai repetir a dose, né? Os trabalhos de alto nível, um debate muito gostoso, muito rico. A gente até, às vezes, acaba se empolgando e o tempo estica. Mas agora à tarde a gente tem mais uma agenda ótima, então a gente vai direto ao assunto. Fabio e Marcela, alguma observação antes da gente avançar? Não. Não, não, nenhuma. Comecemos. Então avancemos. Nós vamos agora assistir o trabalho do Raul Ivan, do Tiago e do Luiz. Uma estratégia para identificação e extração de dados de patentes brasileiras.